E, finalmente, eu quero a parte da questão da literatura infantilha, teoria da mente, teoria da mente, um conceito que foi desenvolvido nos anos 80 pelo psicológico cognitivo para entender quando as crianças adquirem a capacidade de entender as ideias e sentimentos de outras pessoas e porque algumas pessoas têm problemas com essa capacidade. Especialmente, pessoas que sofrem de autismo e síndrome de aspera e eles desenvolveram alguns estudos experimentais policiais para mostrar que problemas uma criança pode ter e como eles lidam com as problemas. E esse é um dos estudos experimentais mais famosos, que é o chamado A Tarefa Série, A Tarefa Série tem uma cesta e Anne tem uma caixa e Sally coloca um político, dois e outros três, uma ação, uma narcista e aí sai da sala. E aí Anne vai lá e tira a bolinha de cesta e coloca na caixa enquanto Sally volta. As crianças que observaram essas situações ouviram essa imagem e perguntam para essas crianças onde Sally vai procurar a bolinha de cesta e as crianças que têm menos de quatro anos de idade, que normalmente ela vai procurar na caixa. Usualmente, essa prova de Sally vai procurar na caixa. Porque eles não são capazes de prever que a Sally não é capaz de saber que a bolinha de gude foi colocada na sala e porque ela saiu da sala e a criança com mais de quatro anos de idade, normalmente dizem que ela vai procurar na cesta embora a bolinha de gude não esteja lá mais. Até então, os psicólogos tinham desenvolvido muitos estudos e testes e até ferramentas mais sofisticadas para entender o desenvolvimento do processo de aquisição da teoria da morte. E agora nós temos muitas monografias e projetos e pesquisas que lidam com isso. E a teoria da morte é realmente relevante, não apenas para o entendimento da literatura, é claro, mas também para a comunicação no mundo. Então, a informação principal é que teoria da morte é basicamente, ela é adquirida na idade de quatro anos, mas continua se desenvolvendo até a adolescência e até mais tarde. A informação principal é descrita como uma capacidade de entender e antecipar sentimentos e pensamentos de outras pessoas. É também a habilidade de mapear atividades propostamente. Ou seja, você é capaz de não apenas antecipar e entender outras pessoas, seja isso de outras pessoas, mas reagir ativamente. Portanto, a noção de intencionalidade é muito importante para ter propósitos para entender ações e entender porque as pessoas têm que viver. O que significa que você é capaz de entender a sua própria perspectiva e a perspectiva de outras pessoas. E ver que eu posso ter outro sentimento de outras pessoas. É muito importante nesse aspecto. Eu acho que é um livro chamado Criança de Primeira Ordem e a Criança de Segunda Ordem e a Criança de Segunda Ordem é que as pessoas acreditam que seu pai acredita que ele não passou na conta. Isso é um pouco mais difícil e as crianças são capazes de entender este quando chegam à idade de cinco anos e meio. E ele geralmente entende crianças de primeira ordem como três anos e meio. E nove romances complexos trabalham com níveis ainda mais difíceis de crianças. Então temos crianças de terceira ordem, quarta ordem e as crianças geralmente não conseguem seguir crianças de quarta ordem. E aí você tem que fazer um plano, um mapa, alguma coisa desse tipo para poder atribuir sentimentos ou diferenças a outros. E primeiramente tem, é claro, um impacto no desenvolvimento de emoções e empatia. Em relação à aquisição da empatia, nós temos que discriminar quatro detalhes de saúde. É muito importante notar que em todas essas capacidades significa que a teoria da mente, empatia e diferentes emoções não são inatas, elas precisam ser adquiridas e aprendidas. E é um processo bom e é diferente uma etapa muito crucial neste desenvolvimento. A corona começa com a empatia global e significa que os bebês e crianças imitam as reações de outras pessoas, o que eles não entendem também. A próxima etapa é a empatia com a empatia concêntrica, significa que as crianças são capazes de distinguir sua própria identidade entre outras pessoas. Procultivamente, a gente tem que a oportunidade de dois anos, que as crianças são capazes de visualizar a equipe. O que é mais relevante é a empatia pelos sentimentos de um mundo, adquiridos com a idade de 4.100.000. E, finalmente, a empatia pela condição de vida de outra pessoa. E isso é bem interessante, porque isso é adquirido a uma ideia bem tardia de 10 e 11 anos. E as crianças, geralmente, entram quando elas entram na escola secundária ou colégio. Por que isso é importante? A literatura, textos funcionais, focam mais em emoções infrequentemente. Especialmente, os infantis têm a tendência de solicitar ao leitor que identifique ou tenha empatia. Com o personagem, com os personagens principais do livro. Portanto, uma competência emocional relevante para ser possível entender textos ficcionais, seja num livro ilustrado, num padrinho ou num livro cantil, sem nenhuma ilustração. Com o personagem, com o personagem, sem nenhuma ilustrado, sem nenhuma ilustrado, sem nenhuma ilustrado. Com o personagem, com o personagem, sem nenhuma ilustrado, sem nenhuma ilustrado, sem nenhuma ilustrado, sem nenhuma ilustrado. Com o personagem, com o personagem, sem nenhuma ilustrado, sem nenhuma ilustrado, sem nenhuma ilustrado. Com o personagem, com uma ilustrado, sem nenhuma ilustrado, sem nenhuma ilustrado, sem nenhuma ilustrado. O personagem pode causar reações diferentes. Então, se uma reação, pode ser uma situação, pode ser desencadeada diferentes emoções. A pessoa pode receber a notícia, pode ficar silenciosa, pôr ela no chão, pode ficar feliz. por aí vai. Outro ponto específico para a mediômena de extrema importância é a questão da habilidade de mentir. E isso, uma de mãos da descontrolabilidade, ela é para a linguista que eu já falo de uma espécie diferenciada da erro, da piada, da batalha, porque as crianças têm muita dificuldade em compreender mentiras e, por exemplo, diferenciadas pelas piadas, até ver o livro. Veja, eu tenho a mentira, que é muito importante no livro e, por exemplo, nós temos aquele famosíssimo personagem que ela indica para o Pinóquio, que é uma situação onde ela tem que mentir, não é? Ela gosta de mentir, ou seja, a mentira é um grande topo recorrinte do livro do Matisse, mas ela também, a mentira é algo que deve-se aprendido, que é algo relevante, ou seja, importante para ser compreendido, já que a mentira pode causar diferentes funções com reações ao retiro. E nem sempre é a mentira, não é mesmo? A mentira pode ser por motivos sociais, digamos, quando você tem uma situação onde você tem que mentir para ajudar, apoiar uma pessoa, né? É o que você chamou de uma mentirinha branca, para poder, não sei se você está em uma situação complicada, onde a pessoa te mostra o novo vestido e você acha aquele vestido é terrível. Você nunca falaria que é na cara da pessoa, não é mesmo? Então, você entro cada vez, você conta mentirinha ali, só, você fala para o pessoal, não, está um beleza, está ótimo, só para poder evitar algum tipo de situação acanhada, algum tipo de situação que tem uma coisa. E para finalizar, a gente agora gostaria de mostrar para vocês um livro infantil, um personagem que conta mentiras, não só introduz esse assunto da mentira, mas também mostra que é possível sentir empatia com um personagem que gosta de mentir. Então, assim, olha, e o jogo de tudo que é legal, seu time caiu lá, ou seja, a fonte, a mentira não tão pequenininha, a fonte é uma conta positiva que, como podemos ver, é claramente demonstrado na capa do livro. E ela adora coisas pequenininhas. Então, ela fica muito feliz, morando a escola, e a fonte, ali no playground da escola, já que ninguém está por perto, mas presume que ela pode simplesmente pegar a cama e falar que é dela. Mas, o colega que está na escola, ele começa a correr atrás dela e quando ele chora que a câmera começa a correr atrás dela. Agora, a fonte simplesmente não é capaz de mover a câmera. E ela fala, olha, essa câmera aqui é minha, tá? Então, uma briga entre os dois, que se encabe, naturalmente, a professora da sala de aulas finalmente decide tomar a câmera dos dois. Ela coloca a câmera na cabeça da sala de aula e as crianças vão para casa e ela espera que as crianças vão refletir melhor sua respiração e vão encontrar novas contas de verdade sobre o tom da câmera. Finalmente, quando a verdade dos seus pais, ela é incapaz de comer ou de comer, os seus pais recomendam que ela também deveria contar a verdade lá para a professora, na escola, na escola, na escola. Ela fica aliviada por um lado, mas, por outro lado, ela fica muito preocupada sobre o que vai acontecer com a professora e o coleguinha. A reação deles, às vezes, vão ficar nervosa, se sentir um pouco mais conversar com ela, né? Então, às vezes, vão colocar ela no cantinho de castigo. Portanto, essa imagem aqui, gente, ela mostra o estresse da patação, a sua preocupação, né? E, mas, mesmo assim, o presídio da escola e, como o texto descreve aqui, o sinal da escola está no lugar, com uma grande espiritual e ela começa a soltar um caminhado para o frente da sala. A carteira da professora parecia muito distante. Então, agora, nós vemos a situação, a partir da carteira da professora, quando as pessoas tivessem muito setadas na cadeira da professora, que eles iriam por ir da professora, né? Tudo se parece muito grande, a comparação rápida. É uma grande distância entre a parede que o professor está na sala de aula e a carteira da professora está na sala de aula. Por isso, ela enfatiza bastante a sua tradição emocional. Ela tem medo, não sabe o que vai acontecer, no final das contas, confessa a verdade, mas ela tem o coragem mesmo de poder escutar na sua jornada e entrevistar o seu medo e entre as pessoas. Ela deve logo a câmera e ela não fica triste sobre essa tradição, já que ela aprendeu alguma novidade, algo de novo, ou seja, ela é capaz de mentir, mas também ela foi capaz de confessar e contar a outra coisa...